Olá meus amigos um dia de muita pá para todos nós hoje exatamente 17 de junho de 2024 estamos nós reunidos para estudarmos a obra revista espírita nós estamos no mês de janeiro da revista do ano de 1861 nós estamos estudando a bibliografia católica contra o Espiritismo vamos envolver a nossa querida Narumi para fazer nossa prece de gratidão e logo depois nossa amiga Carla e Mitteram conduzir o nosso estudo Senhor Jesus, Mestre querido, Sol que aquece e ilumina as nossas vidas te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui entre amigos e irmãos para estudarmos essa obra que Allan Kardec nos deixou Senhor Jesus que você possa conduzir o pensamento e a fala das nossas irmãs Carla e Mitteram para que elas consigam nos facilitar o entendimento da obra revista espírita te agradecemos Mestre por mais esse chamado mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando que os aprendizados dessa obra possam servir para nossa vida no cotidiano te agradecemos Senhor por tanta misericórdia, pelo carinho, pelo cuidado de cada dia, de cada bênção que tu nos traz que é sencente que é sencente que é sencente no nosso último estudo, o Allan Kardec fez um apanhado das pessoas que atacavam o Espiritismo primeiro o redator de uma revista, aí depois falou do Sr. Fleguier, e agora ele falou do Sr. Georges Grandy que é da Bibliographie Catolique, que é um periódico que circulou na França de 1842 até 1889 então ele fez um apanhado do que ele fala e agora nós vamos entrar em parte que é textual do artigo do Georges só lembrando que ele também comentou que talvez esse artigo vá ser como outro, como sermão numa igreja que mais chamou atenção, mais divulgou do que espantou os fiéis em todas as épocas das grandes provas da igreja e de seus próximos triunfos, houve contra ela conspirações infernais nas quais a ação dos demônios era visível e tangível jamais a teurgia teurgia é a magia baseada nas comunicações com os espíritos excelentes então, jamais a teurgia e a magia tiveram mais voga no seio do paganismo e da filosofia do que no momento em que o cristianismo se espalhava no mundo para o subjugar no século XVI, Lutero teve colóquios com Satã e um redobramento de feitiçarias, de comunicações diabólicas se fez notar na Europa enquanto na igreja se operava a grande reforma católica que iria triplicar suas forças quando um novo mundo lhe abria destinos gloriosos sobre um espaço imenso então, ele acha que no artigo do Sr. George Gandhi ele acha que Lutero também era um enviado e conversava com Satã e Martino Lutero, ele nasceu em 10 de novembro de 1483 e desencarnou em 18 de fevereiro de 1546 aos 62 anos ele era um monge agostiniano e professor de otologia alemão que se tornou uma das figuras centrais da reforma protestante quando deu início ao movimento de reforma do cristianismo no século XVI então, quem primeiro começou o movimento da reforma contra as leis e os dogmas otorgados pela igreja católica começou com Martino Lutero e o George está dizendo que ele conversava com Satã e ele já começa o artigo dizendo assim sempre a igreja foi atracada pelas conspirações infernais aí falou de Lutero no século XVI e agora ele vai dizer assim no século XVIII, na véspera do dia em que o Machado dos Carrascos deveria retemperar a igreja no sangue de novos mártires a demonolatria florescia no cemitério de Samedá no cemitério de Samedá são as convulsionárias de Samedá que a gente já viu está na Revista Espírita de novembro de 1859 que está no nosso canal e aqui ele está chamando aquelas convulsões as aparições que haviam lá de idolatria do demônio né já então florescia lá ao redor das tinas de Mesmer e dos espelhos de Caliglostro quem era Mesmer? Franz Anton Mesmer nasceu em 23 de maio de 1734 e desencarnou em 5 de março de 1815 aos 80 anos foi médico alemão e fundador da teoria do magnetismo animal chamada Mesmerismo devido as suas alegações parapsicológicas e outras consideradas pseudo-científicas foi definido por alguns um charlatão e ao mesmo tempo foi relatado como precursor do primeiro movimento em larga escala a trazer atenção para o desenvolvimento do mundo acadêmico ocidental para os fenômenos paranormais sendo assim muito respeitado por outros Mesmerismo é o magnetismo animal que é uma energia vital que fluía pelo corpo e poderia ser manipulada para colar doenças físicas e mentais seu método envolvia sessões em que ele aplicava passos magnéticos nos pacientes alegando curar diversas condições então desde que o Mesmer relatou e começou a falar sobre magnetismo animal ele dividiu realmente por uns ele era considerado um charlatão e por outros ele era considerado um cientista muito respeitado os espelhos de caligosto nota do editor Alexandre Caligosto nasceu em 1743 e desencarnou em 26 de agosto de 1795 conde italiano nome como é conhecido o conde de caligosto e aventureiro Giuseppe Balsano era maçom e percorreu a Europa era maçom e percorreu a Europa praticando a alquimia o espiritismo e o hipnotismo tinha a fama de ter poderes sobrenaturais hoje na grande luta do catolicismo contra todas as potências do inferno já chamou o espiritismo de potência do inferno a conspiração de satã veio visivelmente em auxílio do filosofismo da falsa filosofia o inferno quis dar em nome do naturalismo uma consagração a obra de violência e de astúcia que continua promovendo já há quatro séculos e que se apresta para coroar com uma suprema impostura uma farsa, uma falsidade aí reside todo o segredo da pretensa doutrina espírita amontoado de absurdos, de contradições, de hipocrisia e de blasfêmias como veremos a seguir e que tenta como a última das perfídias das perversidades glorificar o cristianismo para o aviltar espalhá-lo para o suprimir afetando o respeito pelo divino salvador a fim de arrancar na terra tudo que ele fecundou com seu sangue e substituir o seu reino imortal pelo despotismo dos ímpios devaneiros pela tirania dos hereges e sem religião devaneiros então ele está dizendo que a teoria do do gandhi é que o espiritismo é uma coisa falsa que na realidade ele veio para elogiar né falsa não, demoníaca é uma farsa uma falsidade uma suprema impostura que todo o segredo do espiritismo é esse porque ele é uma falsidade, uma impostura que ele elogia né o criador para depois acabar com tudo que ele fala né a fim de arrancar da terra tudo que ele fecundou então que na realidade é tudo uma trama de satanás né e o espiritismo vem para ser nessa falsidade dizer para a gente fazer a caridade para praticar o bem que na realidade é para acabar com tudo acredite se quiser ele escreveu isso abordando o exame dessas estranhas pretensões que julgamos ainda não suficientemente desvendadas e condenadas pedimos aos nossos leitores a gentileza de acompanhar em nossa caminhada um tanto longa nessa encruzilhada diabólica de onde a seita espera sair vitoriosa depois de haver abolido para sempre o nome divino ante o qual a vemos dobrar os joelhos então primeiro os espíritas vão elogiar vão seguir o divino mestre vão jogar vão ficar de joelhos perante ele mas depois isso é só uma cilada a despeito de seus ridículos de suas profanações revoltantes de suas contradições sem fim o espiritismo constitui para nós precioso ensinamento jamais as loucuras do inferno haviam rendido a nossa santa religião mais deslumbrante homenagem jamais o havia Deus condenado com mais soberano poder a confirmar-se pelo testemunho destas palavras do divino mestre vós ex pátria diabo oeste que quer dizer que ele diz aqui que eles tem parte com o diabo e é uma citação que está em João 8 capítulo 8 versículo 44 vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele quando ele profere mentira fala do que ele é próprio porque é mentiroso e pai da mentira isso é no evangelho de São João capítulo 8 versículo 44 e aí ele fala que esse nunca se foi tão forte esse testemunho do divino mestre essas palavras são palavras de Jesus quando ele estava com os fariseus e eles interpretam cada um interpreta a sua maneira e ele diz que isso que essas palavras de Jesus confirma que o espiritismo é obra do diabo e que tudo que ele fala porque Jesus disse que tudo que o diabo fala é mentira então que isso também é mentira e que na realidade isso é assim é uma artimânia do espiritismo porque ele diz olha jamais as loucuras do inferno haviam rendido a nossa santa religião mais deslumbrantes homenagens ou seja mas ele já está dizendo que essas homenagens são mentirosas que isso na realidade é um truque para enganar e claro aí ele vai dizer assim se algum cristão seguir quando abrir o olho está adorando satanás no evangelho de João Jesus diz a qual termo? diabo? diabo diabo né? vamos pegar o conceito dentro da cultura hebraica diabo se é o inimigo ou é o opositor vê pra mim rapidinho porque diabo satanás são termos diferentes idiomas diferentes então quando Jesus falava ele não está falando do que a igreja ensinou na idade média diabo etimologia da palavra diabo a palavra diabo teria equivalência no latim achimênis por sua vez originado do grego antigo diabo seria recusar retrucar argumentar negador caluniador opositor ou acusador e se você pegar satanás você vai ver outra diferença não é diabo não em absoluto quando você lê diabo lá no novo testamento a gente tem que entender o texto dentro do contexto tá? a etimologia da palavra satanás ainda é diferente quem veja em satanás carninha só pra gente ilustrar essa fala de joão satanás ou satã é satanás é que vem do hebraico tá? quer dizer adversário é um termo originário das religiões abrahâmicas né? de Abraão do mediterrâneo geralmente aplicada a personificação do mal em religiões monoteístas tá? seria o inimigo então satã tem um satanás entre nós tem um adversário entre nós tem um diabo entre nós tem um traidor entre nós por isso que a gente vai usar tanto o termo diabo que é grego como a gente também vai ver o termo satanás que é hebraico então a gente tem que saber o significado de cada um como Jesus estava falando aí não é o mesmo teor que o cidadão de hoje né? está usando agora Kardec vai comentar essa parte do que George George Gandhi falou este começo permite julgar a amenidade do resto quer dizer já chamou de imbecis de satânicos de tudo está sendo irônico aqui dizendo que só esse comecinho já se percebe como vai ser o restante os nossos leitores que quiserem edificar-se nessa fonte de caridade evangélica poderão permitir-se o prazer de ler a bibliografia catolique número 3 de setembro de 1860 rua de Sebres número 31 e aí a gente vê aqui que Kardec não tem medo de dar a fonte o endereço e o local pode ir lá ainda uma vez porque tanta cólera tanto fel quanto uma doutrina que como dizem se é obra de satã não poderá prevalecer quanto a obra de Deus a menos que se suponha seja Deus menos poderoso que satã o que seria um tanto ímpio então pra que toda essa violência toda essa agressividade duvidamos muito que essa irrupção essa invasão de injúrias essa febre essa profusão de epítetos apelidos de que o Cristo jamais se serviu contra os seus maiores inimigos sobre os quais clamava a misericórdia de Deus e não a sua vingança ao dizer perdoai-lhe Senhor pois não sabe o que fazem duvidamos insistimos que uma tal linguagem seja persuasiva a verdade é calma e não necessita de exaltação e com tal raiva fariais crer na vossa própria fraqueza a citação perdoai-lhe Senhor pois não sabe o que fazem é Lucas capítulo 23 versículo 34 e aqui uma coisa que Kardec sempre é né calmo ele é civilizado né no mínimo ele é civilizado não xinga as pessoas tá usando das até de deboche aqui se a gente for ao fundo pra ver como é que a pessoa que é tão caridosa tão seguidora do Cristo trata os outros assim né a verdade é calma a verdade é calma e não necessita de exaltação e com tal raiva fariais crer na vossa própria fraqueza confessamos não compreender bem esta singular política de satã que glorifica o cristianismo para o aviltar que o espalha para o suprimir bem estranha em nossa opinião isto revelaria muita falta de habilidade e se assemelharia a um hortelão que não querendo batatas as semeassem em profusão em seu horto a fim de destruir a espécie então não quero batata vou plantar batata para plantar para nascer mais batata para no final a batata não nascer então a mesma coisa o espiritismo vamos seguir o Cristo vamos fazer o que o Cristo manda mas aí a gente está contra o Cristo no fim isso não é de verdade mas vamos fingindo aí que no final a gente dá o golpe quando acusamos os outros de percar por falta de raciocínio devemos para ser lógicos começar por nós mesmos então ele já falou que o Sr. Gandhi não pensou muito bem quando ele escreveu esse artigo né não faz muito sentido não sabemos muito bem porque o Sr. Jorge de Gandhi acusa mortalmente o espiritismo por se apoiar no evangelho e no cristianismo porque ele disse que nunca foi tão aviltada né a igreja nunca foi tão aviltada como esses aqui que agora querem elogiar que diria então se se apoiassem Maomé Maomé foi fundador do Islã e chefe político e religioso certamente muito menos porquanto é fato digno de nota que o islamismo o judaísmo o próprio budismo são objeto de ataques menos virulentos que as seitas dissidentes do cristianismo com certa gente é preciso ser tudo ou nada há sobretudo um ponto que o Sr. Gandhi não perdoa o espiritismo é o de não haver proclamado esta máxima absoluta fora da igreja não há salvação e admitir que aquele que faz o bem possa ser salvo das chamas eternas seja qual for a sua crença evidentemente tal doutrina só poderia sair do inferno mas ele se trai principalmente nesta passagem por que ele não atacou budismo islamismo que são religiões que não são cristãs e atacar justamente uma religião que é cristã o espiritismo é cristão e ele em nenhum momento fez nenhum ataque contra dessa forma tão tão feroz tão feroz e outra coisa que é interessante é aquilo não falou o que eu queria ouvir então não é fora da igreja não há salvação mas fora da caridade não há salvação e não tem mas acabou essa história do inferno eterno tem sim como se recuperar então isso cutucou não é aquilo falou o que o outro não queria ouvir uma sociedade não quis ouvir a sociedade acabou porque o Gandhi está defendendo a instituição não o o ensinamento não o evangelho ele está defendendo a instituição igreja então tudo que é contra a igreja ele acha como obra de satã como foi Lutero como foi Mesmer então por isso que ele vai dizendo que isso são obras de satã quando a gente está a gente não consegue ver o que o espiritismo ensina acaso o espiritismo está na contramão ao catolicismo e aí que ele não se percebe porque ele está aqui faz tudo isso mas é uma tática e aí ele vai dizer qual é a outra passagem evidentemente tal doutrina só poderia sair do inferno porque vai tirar os os cristãos né do seio da igreja porque pode fazer o bem em qualquer lugar e vai ser salvo mas ele se trai principalmente nesta passagem abre aspas que o senhor Gandhi que vai falar que que era o espiritismo é uma importação americana inicialmente protestante e que já havia triunfado permitam-nos dizê-lo sobre todas as plagas da idolatria e da heresia tais são os seus títulos em relação ao mundo seria pois das terras clássicas da superstição e das loucuras religiosas que nos viriam a verdade e a sabedoria na realidade ele está falando que o espiritismo importou dos Estados Unidos das mesas girantes e que lá nas Américas nos Estados Unidos lá tem a idolatria né que é cultuar deuses né imagens e a heresia ou seja que é tudo que é contra que foram negado e expulsos pela igreja rejeitado pela igreja e que o espiritismo é isso eis aqui por certo uma grande ofensa se ele houvesse nascido em Roma o espiritismo seria a voz de Deus como porém nasceu num país protestante é a voz do diabo mas o que dirias quando tivermos provado o que faremos um dia que ele o espiritismo estava na Roma cristã muito antes de estar na América protestante que respondereis ao fato hoje constatado de que há mais espíritas católicos do que espíritas protestantes então aqui ele já faz já mostra como ele é estudioso realmente e a gente já viu em outros não nos outros periódicos da revista né que ele já fez o levantamento lá de da Roma Antiga dos Druidas de todos os lugares de onde vem a manifestação do espiritismo e a própria revista espírita que recebe correspondência de todas as partes do mundo referentes ao fenômeno e aí a gente vai parar por aqui porque esse artigo é grande ele realmente responde ao senhor Gandhi com bastante argumentos e a gente vai deixar praticar mais um pouquinho no próximo estudo Kardec praticando o Gandhi se você chegou até aqui o final deixa seu comentário é muito importante a gente poder ler o teu comentário não esqueça de curtir para que possa divulgar a página dá o seu like né e se possível faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho e quando você toca o sininho o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo estudo então recebo um grande abraço da família EOS Manaus e assim agradecemos nosso Senhor Jesus aos amigos espirituais por esse momento de estudo e de trabalho e até o nosso próximo encontro se Deus assim permitir às vezes todas as coisas querem se você ter o o tom Legenda Adriana Zanotto